Olá, todo mundo! Esse aqui é o vídeo de encerramento do curso de mecânica estatística que eu estava postando aqui no meu canal. Para ser mais exato, ontem, dia 26 de junho de 2023, foi o dia que eu postei a última aula do curso, a aula 5.8. Então, a minha ideia com esse vídeo aqui é postar uma ideia de um balanço do curso, assim como eu fiz com o curso de mecânica quântica e com o curso de eletromagnetismo, que eu postei nos dois últimos anos aqui no canal. Então, enfim, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho dos dados, mais para passar a ideia da repercussão que teve do curso. Enfim, como é que estavam minhas expectativas, quais foram os valores no final. Claro, enfim, eu acho sempre legal passar esse feedback a partir do curso que eu estou postando. Bom, aproveitando esse momento do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal, principalmente porque, desde o início desse ano, 2023, o clube de membros tem sido mais vantajoso do que nos anos anteriores. Isso porque, desde o início de 2023, eu comecei a gravar mais do que um curso simultaneamente. Então, neste momento daqui que eu estou gravando, esse vídeo aqui de balanço, eu estou gravando os cursos de Física 1, Eletromagnetismo 2, Algebra Linear e também o curso de Geometria Diferencial. Todos esses cursos, em algum momento dos próximos anos, vai ser um curso gratuito, porque todo ano eu libero um curso gratuito. No caso, enquanto eles não estão gratuitos, quem tem acesso a eles é exatamente o clube de membros. Além disso, o clube de membros vai ter mais uma vantagem para as próximas semanas, provavelmente valendo para a metade de julho de 2023, a partir dela, que é o desconto na lojinha do canal. Eu sou, pelo menos, fazer a propaganda aqui, aproveitar esse iniciozinho do vídeo. Atualmente, no site do canal, que é www.aifísica.com.br, eu estou vendendo, por enquanto, duas camisas com temática de Física relacionada ao canal. A primeira das camisas está aqui, que é, na verdade, as duas são equações de máximo, está aqui uma da forma integral, e a outra camisa, que é a camisa da forma diferencial. A partir da metade de julho, quando lançar os outros modelos de camisas do canal, quem for membro do canal vai ter desconto na lojinha. E, além disso, eu também estou vendendo alguns livros lá da Livraria da Física, com desconto muito bom. Então, não deixe de conferir, o link está aqui embaixo. E, claro, faça parte do clube de membros, que ajuda imensamente o canal a se manter e a evoluir como tem evoluído nesses últimos três anos. Mas, então, vamos lá, vamos para o balanço do curso. Bom, eu comecei a postar o curso de Mecânica e Estatística no dia 2 de janeiro de 2023, e terminei de postar antes de ontem, dia 26 de junho de 2023. Então, praticamente seis meses de postagem. Nesses seis meses, foram 68 vídeos. Está bem completo o curso, eu falei de um bocado de coisa. E, no total, foram 25 horas, 32 minutos e 10 segundos de curso. Que é uma duração bem grande, principalmente se você for levar em conta a proposta do meu curso de Estatística. De ser um intermediário entre a Mecânica e Estatística da graduação e da pós-graduação. Mas, bom, ao final desses seis meses de postagem, até para ser mais exato, no momento de agora que eu estou gravando o vídeo, que é no dia 27 do 6, às 13h49, o curso teve um total de 45.914 visualizações. Que, eu tenho que dizer, assim como eu falei nos dois últimos cursos que eu postei aqui no canal, eu fiquei bem surpreso com essa quantidade de visualizações. Se você compara essa quantidade de visualizações com o do curso de eletromagnetismo do ano passado, evidentemente teve bem menos, teve praticamente metade. O curso de eletromagnetismo chegou, se não me engano, a 93 mil visualizações. No caso, o de Estatística teve metade, mas mesmo assim, esse resultado para mim me impressiona muito. Pelo seguinte, diferentemente do curso de eletromagnetismo que eu postei no passado, um curso de Mecânica e Estatística não é um curso básico geral. Ele não é um curso que todas as exatas têm. Eletromagnetismo, como eu fiz um curso que serve tanto para o ciclo básico quanto para o ciclo profissional, tinha tudo quanto é pessoa, que poderia assistir o curso, poderia ser de qualquer engenharia, poderia ser de qualquer curso, que não é o curso de Física, porque é um curso básico, digamos assim. O de Estatística, não. Então, assim como o curso de Mecânica Quântica, que foi o primeiro que eu postei, o de Física e Estatística, ele está no final da graduação de Física. Se você não estiver na graduação de Física, você não vai ter contato com o Mecânica e Estatística, e você só vai ter também no final, então isso restringe muito o público. E, poxa, 45 mil, 946 mil visualizações em seis meses postando o curso, 68 vídeos, enfim, um curso pesado na prática, eu fiquei bem satisfeito com esse resultado, bem satisfeito. Juntamente a isso, o canal acabou chegando a um número maior de inscritos esse ano também, a gente está quase nos 25 mil inscritos, o canal tem crescido, de uma forma que eu tenho ficado muito feliz com isso, então, enfim, fica aqui o meu grande agradecimento a todo mundo. Deu um trabalho bem razoável fazer esse curso de Estatística, mas eu gostei muito do resultado. Eu fiz ele principalmente porque vocês pediam muito, eu não queria fazer o curso de Estatística agora, mas como não tem um curso de Estatística, no YouTube, em português, e muita gente pede por conta do exame unificado, e que eu sempre resolvo as questões do exame unificado aqui no canal, eu decidi fazer esse de Estatística e eu gostei muito do resultado. No caso, só para contextualizar todo mundo que gosta de acompanhar os meus cursos, como eu comentei, eu estou gravando agora o curso de Geometria Diferencial, o curso de Física 1, Eletromagnetismo 2 e Algebra Linear. O de Geometria Diferencial está para uma categoria específica do Clube de Membros, que a categoria, esse trem é bom demais, porque, enfim, faz parte do curso síncrono que eu passo para eles. Os outros três, que são de Física 1, Eletromagnetismo 2 e Algebra Linear, já estão disponibilizados para todo mundo da categoria Apoiador Sou, do canal, que são as categorias que têm acesso aos cursos com antecedência. Uma coisa que é importante deixar claro, ao final desses três cursos, eu vou passar a gravar outros cursos também. E só para já dar um spoiler, porque muita gente tem me perguntado, interessado pela questão do Clube de Membros também e tudo, os próximos cursos que eu vou gravar, provavelmente começando no final desse ano, início do ano que vem, porque eu quero terminar esses três cursos principalmente que eu estou postando, Algebra Linear, Física 1 e Eletromagnetismo 2. Ao final deles, dois cursos que eu já tenho como garantido que eu vou gravar, vai ser os cursos de Relatividade Especial e de Mecânica Analítica. Então não deixe de acompanhar aqui o canal, porque, enfim, eu vou postar esses cursos todos. E, bom, sendo esse vídeo daqui, o vídeo de balança, o último vídeo oficial do curso de Mecânica Estatística, pelo menos dessa linha que eu estou postando, porque, lembrando, futuramente eu vou acrescentar, não só nesse curso, mas em outros cursos também, gratuitos, materiais extras, mais questões resolvidas, porque, enfim, esse é um conteúdo adicional para o Clube de Membros, uma forma de valorizar você que me apoia. Então, enfim, da parte regulamentar, postada, bonitinho, em sequências daqui, é o vídeo que encerra. Então, a partir da semana que vem, voltamos com a programação normal, digamos assim, do canal, que seriam os vídeos de divulgação. Quando eu digo normal, é porque, originalmente, o canal foi feito para ser de divulgação. Acabei fazendo os cursos, que agora faz parte também de uma programação normal, digamos assim. Mas, enfim, de qualquer forma, a partir da semana que vem, voltamos para os vídeos de divulgação, os tão tradicionais vídeos de divulgação que eu faço aqui no canal. E, no mais, é isso. Esse foi o balanço do curso de Estatística. Espero que você tenha gostado do curso. Espero que você, que faz parte do Clube de Membros, esteja se sentindo feliz com o Clube de Membros, assistido, digamos assim, pelo Clube de Membros. Enfim, eu fico muito feliz de ver o canal caminhando e tendo chegado onde chegou. E, claro, tudo isso só é possível por conta do apoio de vocês. Mas, então, é isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal. E não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui o seu comentário. Se você gostou do curso, deu para acompanhar, você viu tudo, viu só uma parte, enfim. Deixe aqui o seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.